Porque o relacionamento é que nos torna filhos de Deus. E o relacionamento é que coloca Deus na posição de nosso pai. Na legislação brasileira existem leis que defendem, obrigam e punem o pai que é ausente. A pessoa pode ser punida, obrigada a pagar multa por isso, pela ausência em relação ao afeto que lhe faltou ao seu filho, pelo pai não exercer o seu papel de pai. No entanto, nós estamos numa situação interessante, porque o nosso pai está à nossa disposição, agindo, se movendo e ansioso à nossa espera. Cabe a nós ou aceitarmos como o nosso pai, mas o pai que se relaciona com os seus filhos. E a oração é o canal de relacionamento, é o caminho, é a ferramenta que nos foi dada para que possamos nos relacionar com Deus, nos relacionar com o pai. E aí Tchau.